Se você pretende morar aqui em Portugal, saiba que esse é o pior inimigo que você vai enfrentar em terras lusitanas, tá? Olha a situação desse teto. Eu vou mostrar pra vocês, né, o que acontece aqui no outono e no inverno, principalmente pra quem aluga casa, tá? Eu costumo dizer que as casas são bem bonitas até chegar o outono. Chegou o outono, o inverno ali, esquece. Simplesmente o teto vai ficar preto, cheio de bolor e cheio de mofo. Eu vou também dar uma solução caseira pra vocês combaterem esse problema que, infelizmente, é muito comum aqui em Portugal, tá? Vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Gente, eu virei a câmera aqui pra vocês, vou dar um 360, só pra vocês terem o norte da situação aqui do banheiro. Vocês estão vendo umas manchas na parede e não é pintura, tá? Não é aquela pintura ralinha, não. Vou começar daqui já, ó, aqui da área da banheira, né? Olha isso, cara. Bizarro. Olha a situação. E olha que foi limpo há uma semana, tá? Foi limpo com vinagre, já vou explicar pra vocês, né? Vinagre não é tão eficiente assim. Mas olha, olha isso daqui, cara. Olha a situação disso. Isso daqui, ó, vocês estão vendo, não é tintura, não é aquela pintura ralinha, não, tá? Isso aqui é realmente, ó, o que... Essa pintura aqui é exatamente igual essa daqui, tá? Só que simplesmente, ó, isso tudo aqui é bolor. Olha aqui, ó. Ó. Tá? Isso tudo aqui é bolor. Tá? Parece que aquela mancha de pintar... Sabe quando você pinta e a tinta é muito ralinha? Não, cara. Isso aqui realmente tudo é bolor, é mofo, tá? Ó, os pontinhos aqui. Aqui, ó. Olha o tanto, cara. Infelizmente, essa é a maior dor de cabeça, né, pra quem aluga a casa, tá? Olha aqui, ó. Parece que a tintura falha, né? Olha aí. Tá? Pode ver que a parede tá molhada ainda, tá úmida, né? Do banho, que foi tomado recentemente. Mas, ó, essa parede aqui, esse tipo, né, ele consegue repelir a água, tá? Então a água fica aqui, você passa um pano e ele seca. Mas ali não, ó. Tá vendo que não tem nada? É simplesmente aqui a pintura direto, tá? E não é uma tintura impermeável. Então simplesmente cria esse bolor todo que vocês estão vendo. Sem contar no quarto também, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu acender a luz. A situação aqui do canto da parede, cara. Aqui no quarto não tem tanto porque não é um ambiente muito úmido, né? Aqui é a umidade normal da cidade e tal. Então isso aqui é o esperado, né? Pra cômodos que não seja ali o banheiro, tá? Mas olha a situação aqui, ó. Isso tudo aqui é bolor, tá? A umidade aqui do tempo de Portugal. O clima de Portugal é muito úmido, tá? Então, ó, parede sequinha, só que isso aqui é bolor. Tá, mofo. Tá, então eu vou dar uma dica pra vocês. A dica que eu quero passar pra vocês vencerem esse inimigo em comum que a gente tem aqui em Portugal. Quem escolhe Portugal pra morar sabe que vai ter que lidar com o boloro, com o mofo, enfim. Esse fungo que infelizmente no outono e no inverno eles vão dar a cara, tá? Que não foi pra vocês. Toda casa aqui, principalmente na Europa, é bonita até chegar no outono e no inverno. Portugal, então, pode se preparar. Eu moro aqui na região norte, é bem úmido. Então é esperado que as casas fiquem cinzas, né? Aí no ensino interior, tá? Gente, a composição que eu vou passar pra vocês é uma composição que muita gente utiliza aqui em Portugal. Muito utilizado principalmente em hotelaria, tá? Muitas pessoas que seguem o canal aí, trabalham em hotéis, utilizam essa composição pra poder manter os ambientes limpos, tá? Que é você utilizar um borrifador com água e lixívia, tá? Essa lixívia aqui é dessa marca Prolar. Foi a lixívia que tinha ali na mercearia mais próxima de casa. Vou colocar a lixívia aqui com água. Vai ser 50-50, tá? 50% de água e 50% de lixívia. E depois esse veículo vai ficar destinado somente a produtos de limpeza. Tá, galera? Bom, pessoal, coloquei aqui 50-50, tá? De água e lixívia. Coloquei até um pouquinho a mais porque eu não vou limpar somente aqui o banheiro, tá? Vou limpar o quarto também que tem aparecido bolor, tá? Tem aparecido mofo. E tem que limpar também aqui essa janela, tá vendo? Isso aqui não é a cor natural da madeira. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é tudo bolor, tá? Então vou ter que limpar. Enfim, tem bastante trabalho aí pra gente fazer, mas a composição está feita, né? A solução mágica aqui tá feita. Vamos colocar aqui a tampa do veículo, né? O borrifador. E vamos limpar. Olha como tá bem molhado o teto, tá vendo? Com o produto. Olha como escorre o bolo, gente. Que doideira, cara. Tá totalmente infestado aqui. Vocês vão ver ficar branquinho, tá? Nossa, tá muito sujo. Olha isso. Sem dó, tá, galera? Sem dó. Eu gosto de sair um pouco da área por causa do cheiro, né? Gente, borrifei aqui no banheiro a lixívia e simplesmente já tá branco. Sim, acredite se quiser, já tá tudo branco aqui no banheiro. Vou ver a câmera e mostrar pra vocês. Lembrando que lixívia sabemos que mata bactéria, micro-organismo, fungo, mofo, mata tudo isso, né? E mata principalmente a gente, tá? Então, toma muito cuidado com esse composto químico. Olha isso daqui, pessoal. Só de borrifar. Só de borrifar. Só de borrifar, tá, galera? Olha isso daqui. Só de borrifar, pessoal. Olha isso daqui. Não passei nenhum pano. O paninho tá aqui, ó. Do jeito que eu joguei ele, ele tá aqui. Olha o resultado disso. Ali ainda ficou um, né, um bolorzinho. A gente vai tirar. Aqui ainda ficou um tanto, né? Olha o resultado disso, galera. Olha aqui. Lembra como é que tava? Olha isso. Vamos passar um pano agora e mostrar como é que fica. O pano já tá aqui. Sem força, tá, galera? Não tô empregando força aqui, não. Tá? E basicamente é isso, ó. Deixa eu só dar um zoom out pra vocês verem. Olha isso, cara. Eu falei pra vocês, né? Esse daqui ia ficar dessa cor aqui. Olha aí. Olha esse aqui. Ó, tá até com gota. Eu simplesmente nem passei pano ainda. Olha lá. A própria lixívia já limpou sozinho, tá? Tenho que limpar ali embaixo, ó. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu passar um paninho. Incrível, cara. Olha isso, como é que limpa. Tá? A dica é que muitas pessoas aqui em Portugal utilizam pra vencer esse inimigo em comum, né? Que é o bolor, o mofo, tá? Ó. Olha isso. Novo. Tá novo, tá? Eu tenho muito trabalho aqui, né? Eu tenho essa parede. Eu vou terminar tudo e depois vou mostrar pra vocês. Se vocês já ficaram assustados só com a lixívia trabalhando sozinha contra o fungo, contra o bolor, contra o mofo, imagina somado a um pano. Gente, vou mostrar pra vocês o resultado aqui do banheiro. Se liga. Meu Deus do céu. Olha isso. Vê se vocês encontram algum pontinho preto nesse teto. Um só. Só um. Vou até dar um zoom pra ajudar vocês aqui, tá? Olha isso, galera. Vê como é que tava e como é que tá agora. Olha o resultado que deu. Lixívia mais água. Pode fazer, pode experimentar. Pega aí um borrifador, faz esse teste aí agora pra você ver como é que fica. Tá novo. Tá novo, galera. É assim, o bom que vai manter durante um bom tempo também, tá? É isso, ó. Não tem nada aqui transbordando água, né? Eu passei um pano em todo canto aqui. Eu nem lavei o pano. Se liga a sujeira que deve estar. Olha isso. Olha isso, galera. Meu Deus. Nossa. Olha isso. Muita sujeira. Gente, tá novinho. Novinho. Tá incrível, cara. Lixívia qualquer marca, mano. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido as dicas aqui da lixívia com água. Os créditos vão às mães portuguesas, aos pais portugueses aí. Que já estão há muito tempo aqui em Portugal. E também os brasileiros aí com mais de 10, 20, 30, 40 anos aqui em Portugal que passaram essa mega dica. Pra mim, eu tô fazendo questão de passar pra vocês, tá? Então o crédito aí vai pros inscritos do canal em geral. Obrigado por partilhar essa dica. Com certeza a sua melhor amiga a partir de hoje vai ser a lixívia, principalmente no outono e no inverno, tá? Lembrando que isso daqui faz muito mal pra qualquer tipo de bactéria e principalmente pra gente, tá? Então toma muito cuidado ao utilizar a lixívia. Enfim, realmente ficou um espetáculo. Eu tenho muita coisa pra limpar aqui em casa. Tem um quarto lá que eu mostrei pra vocês. Vou borrifar e com certeza a lixívia vai fazer tudo sozinha. E só vou chegar lá no final com um paninho, tá? É isso, gente. Infelizmente aqui em Portugal o tempo é muito úmido, né? Então a gente tem que saber lidar ali com as consequências. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Valeu!